Bom gente, infelizmente nós não estamos completando esses 10 dias sobrevivido de uma forma feliz e alegre, primeiro porque estamos aqui dentro dessa desgraça Droga, desculpa aí o atirei sem querer Desculpa aí, velho, foi... Não arrasparou, acho que eu matei o Andrei de novo Infelizmente, o nosso amigo Andrei, ele morreu, cara Mas parecia a chora ou tá de brincadeira, mano? Mas nós precisamos, cara, ultrapassar essa barreira Vencer esse cara que nos trancou aqui, que nós temos que descobrir quem é Porque aqui nós já sobrevivemos 10 dias Nós cumprimos, então provavelmente o portal vai estar aberto Então nós vamos agora descansar Enquanto isso, a noite tá aí, a gente precisa descansar pra amanhecer o dia E amanhã tem que colher tudo isso aqui pra fazer pão Porque a gente não sabe o tamanho da nossa jornada ainda, tá galera? Então vamos lá, eu vou subir agora, hein? Vamos lá, gente Nós precisamos... O que foi, cara? Quer dizer que você pode usar um chapéu e eu não posso? Não, meu chapéu é dessas altas chapéu Cara, a gente não pode tá rindo, não, que o nosso amigo morreu Vai, eu vou arrancando aqui, você vai plantando, faz favor Beleza Eu vou aqui na minha plantação com adubo Não tenho que ser bem Tá, eu vou plantando, então Pessoal, a gente vai sair daqui, hein? Vamos lá, cara Tomara que aquele portal esteja aberto e não seja só uma piada Porque esses 10 dias demorou pra caramba Eu matei muito zumbi, matei muita coisa Eu tô levando esse resto de sementes comigo Tá? Como é que ficou aqui dentro? Olha só, mano, a gente vai embora É, sem nada Tranquilo Vamos lá, Creeper Vamos lá Quantos tricos você tem pra eu fazer pão? É verdade Só 19 aqui, eu acho que o resto é com o Mano Miguel Ó, pega aí Mano, eu sei que esses dias a gente conseguiu bastante armas aqui Vamos, galera Deu 19 pães Deu 19 pães Deu 19 pães Deu 19 pães Ai Desculpa, velho Desculpa Mano, você bateu aqui, velho Você passou aqui na frente Eu ia rodar pão fresco Desculpa aí, ó Pão fresco Vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá Se não a gente vai passar outro dia aqui trancado Para a minha mochila Olha, olha, parece que tá aberto, galera Tá? Eu não consegui enxergar daqui Tá aberto, galera Tá aberto, tá aberto A gente tem muito zumbi Nada Ó, tô passando Aí, nós conseguimos, velho Zumbi demais Meu Deus, eu só foge Nossa, meu Deus Deu a torre ali Vamos pra torre Bora, a gente precisa chegar logo Em algum lugar Para a gente fazer uma nova Guarnição pra gente, velho Olha aqui seu zumbi maldito Engraçado que a gente pegou um monte de arma Olha só Gente, peraí Peraí que a gente precisa olhar as coordenadas agora É Quer que eu recorde aqui? Vem, ô, mano Miguel Cadê você? Ó, que nasceu Não tinha nada não De item lá Tá, vamos lá Qual é as coordenadas aí? Eu olho aqui X 1255 Peraí X 1255 Nossa, nós estamos na 79 agora, velho Hum E Z Tá bem perto 1083 1083? L Z 1083? Ou é Y? Z Z Velho, a gente tá 782 Acho que a gente saiu do Do Peraí, peraí Peraí, peraí Bora tentar Pra onde que aumenta? Pra onde que aumenta? Aqui aumenta Aqui diminui o X Tem que aumentar o X O Z O Z tá diminuindo Então é pra lá Caraca, velho Eu já tô sentindo que vai ficar de noite Eu acho que é ali ou no deserto Deserto? Cara, eu sou muito cego Achei de neblina Aqui pra mim Eita, velho Olha o monte Ah, eu subi Eu quebrei minha perna Não acredito Calma, mano Deixa eu tentar fazer uma coisa Isso, consegui Quer ver, gente? Tem água Vamos lá Valeu Vamos lá, gente O mestre vai Pela escadinha A gente tem água aqui, né? Olha o zumbi ali Cuidado Aí, mano A gente tá indo bem, hein? Não, mas mata Matando o zumbi Aí, mano A gente tá indo bem, hein? Ai, meu Deus Caraca Tá só diminuindo isso aqui, mano Tem certeza Quanto que é o Z aí? Eu não lembro mais 1.083 Gente, eu tô com a perna quebrada Não consigo andar O Z só faz diminuir, velho Eu também tô com a perna quebrada Cadê você, Cuid? Eu tô lá atrás Pelo amor de Deus Tem uns vários zumbis aqui Alguém me ajuda Cara, tem água ali Alguém tem cantil? Se tiver cantil, encha Então toma água e enche o cantil Gente Eu acho que a gente tava no caminho errado Alguém, cadê vocês? Minha perna quebrada Ah, nossa, vocês estão muito lento E eu não tenho nada aqui Tenho Tem uma morfina Morfina é pra quê? Não, mas... Ô, cuidado, atras Atras, atras É morfina, serve pra mim Serve pra mim Vai, mano, Miguel Pra mim também Mas só tem uma Eu só tenho uma Não, pode ir, Creeper Eu deixei no chão lá Meu Deus, o cara deixa eu pegar Lembrando que a gente precisa encontrar logo um local Pra poder salvar esse local Creeper Cuidado Cuidado, gente Pelo amor de Deus A gente tem que correr logo daqui Vambora Tá aumentando aqui novamente Não acredito A gente vai pro deserto agora Olha, tem um local ali pra gente ficar Vamos pra lá, gente Peraí, pessoal Vocês estão me deixando aqui sozinho Cadê a noção, mano, Miguel? Vem cá, mano Eu vou te proteger Será que no deserto eles ficam mais fortes? Não sei Caraca Tem muitos Eu tô morrendo Morri Não, mas vai estar de brincadeira Morri foi do nada Eu nem vi Agora Aí, meus pais Nós tinham uma morfina com um zumbi Guarda, mano Guarda Pelo amor de Deus É um zumbi aí atrás de você, velho Não, mas eu preciso Como é que eu vou guardar se eu preciso? Outra? Tu já tinha quebrado outra perna, mano Gente, vamos lá Não, eu não sei Não Eu vou por dentro do meu Deus do céu Peraí Mano, Miguel, aqui Caraca, eu não tenho zumbi Meu Deus Peraí, não atira não Pelo amor de Deus Ai Ai A gente precisa de arma É, eu já acabei Meu Deus do céu Gente, aqui tá muito difícil, velho Corre, galera Corre, galera Vamos entrar aqui Deserto Entra aqui Ah, eu quebrei a perna Tem coisa além, ó Tem coisa além Meu Deus do céu Entra cá Ai Meu Deus Vem, entra, galera Entra Eu tô morrendo de novo Sobe, sobe Tem que tampar Tem que tampar Meu Deus Eu vou morrer, gente Gente Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho um bloco aqui Eu tô sangrando Eu preciso de água A gente tem água aí Alguém tem um baú de água? Creeper, Creeper Não tem, não tem Eu não tenho Oi Creeper, tem Que eu tenho bastante coisa Boa, 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 boa Vai, Creeper Boa, galera Boa, galera Ó, nós Nossa, minha tela tá toda sangrando Deixa eu comer pão aqui Aqui tá água Tá, eu acho que o meu cantinho Ainda tem um Um pouquinho de água Aí Aí, boa Caraca Ó, tem itens aqui, galera Tem um suco de laranja aí Alguém tá precisando Um suco de laranja Tem uma mina Opa, achei Achei seringa Cura de RBI Ó, achei Tipo um outro cantinho Merda Eu achei uma Magno 44 Ó, peguei um MRE Ah não, mas falha Não, não, não Mas falha Olha pra minha cabeça Por que que eu vou olhar pra tua cabeça, mano? Nossa Isso combinou com você Espera Espera, eu quero ver Ah não, mano, Miguel Sabia que ele tava com inveja do meu chapéu, mano Aí, galera Nós estamos agora Pessoal, nós agora estamos nas coordenadas X 274 E Z 724 Ó, e eu sei que pra cá, ó Reto aqui, ó Tá vendo? Reto aqui Cresce o Z E cresce o Z E cresce o Z Então ela é nessa direção Então a gente vai passar a noite por aqui E amanhã a gente vai pra lá, beleza? Sim Bom, então vamos logo se acomodar que eu tô Pera aí, a gente vai passar a noite A gente vai passar a noite aqui Vai passar a noite aqui, mano Vai passar aonde? Estamos no meio do deserto Não tem nada aqui Quer dizer, tem água Mano, e parece que o zumbista tem aumentado, velho